Ah, Binha, o que foi? Eu tô com dor de dente. Ah, tudo bem. Sente isso aqui que eu vou te examinar. O que foi, filha? Eu tô com dor de dente. Que tanto doce é esse que você comeu? Bora, vou te levar no dentista. Ah, Binha, o que foi? Eu tô com dor de dente. Ah, tudo bem. Sente isso aqui que eu vou te examinar. Você tem que escovar os seus dentinhos E não se encher de docinhos Calma, calma, não tenha medo Se comportando bem ganha um brinquedo Devemos escovar os dentes Toda vez que acordamos E depois das refeições Mas você não pode esquecer Senão os dentes vão apodrecer Tudo bem, ok Eu vou te escovar e eu vou Muito bem, Binha. Agora seus dentes estão felizes. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por cuidar dos meus dentes. Parabéns, Bia. Aqui está seu prêmio. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma